Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma pista que saiu hoje cedo, na verdade no fim do dia de ontem, que é, eu não sei, foi entre ontem e hoje, assim, sobre o 29º herói e também, meus queridos, olha aí, tem modo novo vindo pro Overwatch, cara, e obviamente eu quero falar sobre essas duas coisas com vocês hoje, então deixa o like, se inscreve no canal e bora lá comigo! A primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é sobre a tal pista, se você olhar em rota 66, eu não sei se você já tá sabendo, mas se não tiver fica sabendo agora, a carga tem uma bola branca em cima, tipo uma cápsula, ela sempre esteve fechada, vou colocar a imagem aqui do lado pra vocês verem, ela fechada e ela aberta, ela sempre esteve fechada e no servidor oficial ela já está fechada, ela ainda está fechada, no servidor de PTR, onde acontecem as modificações, aquela cápsula foi aberta e algo saiu dela ou algo foi roubado dela, tudo indica que o que tinha dentro daquela carga, daquela cápsula era uma esfera nuclear, uma força, uma energia que foi roubada e por isso ela estava tão bem protegida. Algumas outras pessoas acreditam que lá dentro tinha um esqueleto de ômico ou alguma inteligência que estava sendo presa e transportada para experiências e tudo mais. Eu fico com a primeira hipótese de que ali dentro nós tínhamos uma fonte de energia infinita ou algo assim que era muito importante e relevante e que agora teremos talvez uma nova meca no jogo que utilizará esta fonte de energia, assim como por exemplo a meca da Diva precisa de energia, a Orissa precisa de energia, o Zenyatta precisa de energia, então eu acredito que dali saiu a peça fundamental para a ativação de um grande ômico ou para uma grande meca, ok? E por que que eu estou te dizendo isso? Porque eu loucamente aqui, analisando todas as novidades, contando dias para a BlizzCon, pensei numa coisa, um grupo de fãs autodenominado Overfire descobriram data minando o jogo algumas linhas de voz que entregam um possível novo modo, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem comigo, vamos lá. Então se você reparar aí como eu estava reparando aqui também, todas essas falas tem algo em comum, destruir um alvo, um objetivo, destruir um objetivo é algo que ainda não existe no Overwatch, você protege a carga, a payload, a carga útil, você conquista um ponto, você protege um ponto, mas você não destrói um alvo, você não destrói um objetivo, nem mesmo nas contendas, por exemplo como o Halloween, você não consegue destruir a porta, quem destrói a porta são os ômicos, ok? Então a gente ainda não tem essa mecânica no jogo e todos os heróis possuem uma fala referente a destruir um objetivo. E o que mais indagou a galera do Overfire que descobriu isso data minado é que dois personagens, a Brigitte e o nosso querido Wrecking Ball, que são dois personagens bem recentes, receberam também essa atualização de fala de destruir um objetivo. E o que eu estou tentando te dizer com isso? Há na minha cabeça aqui, algo que me dá a entender, todas essas falas são focadas em destruir um alvo e como eu falei anteriormente, um ômnico gigante. Imagine que agora você tem que proteger uma carcaça de ômnico ou alguma coisa atrás, enquanto a outra equipe tem que vir destruir. O seu intuito aqui é reparar isso, o escudo protetor dessa carga ou alguma coisa assim, enquanto a equipe tem que destruir esse escudo que você está reparando. E aí quando isso for destruído, o time que destruiu ganha e se for defendido, o time que estava defendendo ganha, entendeu? Tipo um modo de captura de pontos, só que destruindo um escudo ou algum objeto. E isso daria margem para um novo modo até mesmo competitivo, já que o ponto de captura do Overwatch, o 2CP que a gente chama, é bem ruinzinho, é bem snowball, é bem cheio de zoeira. A galera mesmo do próprio competitivo não curte tanto e pode ser que esse modo meio que conserte isso, utilizando porcentagem de coisa quebrada, porcentagem de coisa construída. Então pode ser que esse novo modo traga um novo respiro para o Overwatch. Ou seja, é até mesmo tão divertido quanto eu posso imaginar, porque imagina uma comp diferente só de dano, totalmente pensado em dano, para destruir a carga, se proteger, eliminar todos os adversários, depois dar dano na carga ou lá no objeto que tem que ser destruído. Cara, eu estou bem animado e espero que realmente venha modo novo. Lembrando que no vídeo de ontem eu falei que não tem mapa novo na BlizzCon e isso pode ser um indício de que receberemos sim um novo modo no Overwatch. Eu espero que venha muito mais coisa e quanto mais coisa melhor, porque o Overwatch está precisando de um burst de hype aí para a gente poder levar isso da loucura aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Coloca aqui embaixo o que você acha dessas falas, desse tal novo modo, do Herói 29. Será que o que estava dentro da carga era algo relacionado a uma possível meca, um possível homem? Vamos conversar isso aqui nos comentários que é a parte mais gostosa do vídeo. Eu espero que vocês comentem bastante, compartilhem o vídeo, deixem seu like e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho